Palmeiras 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 Karnella Palmeiras Com os seus claridão Quem tá longe de Palmeiras Sempre no coração Quem tá longe de Palmeiras Sempre no coração Palmeiras do fim Que o meu Deus que me deu lá Para cantar meu baião Vê essa força chorar Para cantar meu baião Vê essa força chorar É bonito viver Só na terra se poder E a lua aparecer Com os seus claridão Quem tá longe de Palmeiras Sente todo o coração Quem tá longe de Palmeiras Sempre no coração Quem tá longe de Palmeiras Sente todo o coração